Bom, hoje nós vamos conversar sobre a psilocibina para depressão e em primeiro lugar que a gente tem que tomar muito cuidado com o que veicula-se por aí, o que existe muito marketing em cima e o que realmente está sendo feito. Mas nós temos sim uma corrida de várias novas substâncias sendo muito estudadas, a psilocibina entre elas, porque existem muitas drogas para tratamento de depressão, mas a gente precisa de mais, porque as que estão no mercado não são suficientes para os vários tipos de pessoas com depressão que não conseguem se tratar com elas e que também não conseguem se tratar sem nenhuma medicação, ou seja, a gente precisa muito dessa corrida. Mas essa semana em particular saiu um artigo sobre um estudo com essa psilocibina e a psilocibina, ai esqueci de falar isso, para quem não sabe o que é a psilocibina. A psilocibina é uma substância que está presente em uma classe de cogumelos, que são os cogumelos que tem praticamente o mesmo nome, psilocibina, que vem do P, esse P é de P de fósforo, né? Fósforo em inglês da tabela de química. Eles são conhecidos por cogumelos alucinógenos e mais assim comercialmente falando, na mídia, anda aparecendo muito como cogumelos mágicos. Aí me assusta muito essa diferença entre o que é veliculado pelo jornalismo como resultado da pesquisa e aí isso que me instiga a trazer aqui para o Consciência com o Cotidiano, é falar da ciência mesmo séria, dos resultados sérios. E a gente tem coisas boas e coisas não tão boas nesses resultados. Então, vamos lá. Primeira coisa, esse estudo que saiu essa semana é o maior estudo para depressão com psilocibina, porque ela ainda não é autorizada, não é aprovada, então está sendo estudado para isso. E nesse estudo, eles administraram uma dose, uma dose um dia, uma sessão, que são horas, de 25mg da psilocibina, comparado com outros dois grupos que eram doses menores para poder se comparar. E, assim, depois de administrado isso, durante uma semana, um terço, mais ou menos, dos pacientes que receberam essa dose alta tiveram uma redução nos sintomas de depressão, comparado com os outros grupos. Então, parece que, ao que tudo indica, por esse estudo, que a gente tem uma resposta positiva, porém, ela não é tão positiva quanto a gente gostaria que fosse para uma substância nova sendo testada para depressão, porque um terço é muito pouco comparado com os outros antidepressivos que já são aprovados e que estão no mercado. resultado. Mas, apesar de ser bem mais baixo, ela ainda assim é um resultado positivo e isso indica que nós vamos ter outros estudos desse tamanho e outros estudos maiores para a gente poder entender melhor melhor essa ação no organismo dessas pessoas. E essas pessoas que foram incluídas nesse estudo são o que eles consideram de resistentes a tratamento de depressão. Só que, para você entrar num estudo desse, basta que você seja... basta que dois medicamentos antidepressivos não tenham servido para você. Aí você se qualifica e entra. E as pessoas que entraram nesse estudo, muitas delas, estavam em tratamento com algum outro antidepressivo, tá? Ou era o segundo, que elas não estavam satisfeitas, ou era o terceiro, o quarto, seja lá como for. Isso é uma coisa. E aí, no final de 12 semanas que foi o tempo avaliado nesse estudo, com 12 semanas já não existe efeito. Não teve mais, não teve mais diferença nenhuma das pessoas que estavam nesse grupo com a dose de 25 e aquelas que estavam com uma dose muito baixa. Mas, então, o que que pode ser que sejam os novos estudos? Bom, você precisa de uma dose alta aqui, mas pode ser que você precisa também de uma dose alta daqui três semanas ou um mês, um mês e meio, ou três meses e depois outras doses dessa. E as pessoas que são... e um terço desses pacientes que estavam nessa dose alta, eu acho que não sei se ficou claro aqui. Petra, você me ajuda. Voltaram, tiveram que já voltar para o tratamento antidepressivo anterior porque ficaram mal. mas o grupo como um todo, um terço teve resultado. Teve resultado durante três semanas, reduzir os sintomas de depressão. Então, já é uma coisa boa. Qual que é o grande problema de estudar uma dose alta de uma coisa que pode, uma substância que pode ser utilizada como antidepressivo nessas conjunções, nessa conjuntura? É que para você administrar isso, a pessoa, como vem dos cogumelos alucinógenos e a substância é uma substância que pode ser alucinógena, você precisa ter um controle muito rígido do ambiente. Você precisa estar acompanhado. E o estar acompanhado para receber isso é muito caro. Além disso, então ser aprovado é caro nessas condições. Agora, o principal é que não tem como separar o placebo, o efeito da pessoa achar que está tendo efeito, do efeito mesmo do alucinógeno. Por que? A pessoa que recebe essa substância alta, ela alucina literalmente. Então, ela sabe que ela não está num grupo com uma dose baixíssima. Ela acaba sabendo que ela está num grupo. Então, isso é um problema de estudar essas substâncias e comparar com outras que estão no mercado. O teu palpite é que a gente está perto ou longe de encontrar alguma correlação? Porque essas, seja cogumelo, mesmo a questão da substância da maconha, da substância essencial da maconha e tal, isso é muito falado, mas é muito difícil, como você colocou o estudo. Você acha que a gente está perto de chegar em mais substâncias que atuem nesse controle, seja depressão ou outros problemas mentais e emocionais? Petra, a gente está sempre perto de alguma nova. Porque, assim, esses aí estão muito na moda. Já que você entrou nisso, vamos falar. As manchetes são assim, corgumelos mágicos tratam depressão. Tem dois pontos super errados. Primeiro, é que a gente não sabe se realmente é eficaz para tratar depressão. É a primeira coisa. E segundo, que não é o cogumelo mágico. É uma substância criada em laboratório que foi inspirada no cogumelo mágico, assim como quase todos os medicamentos, inclusive a aspirina, por exemplo. E no caso, essa em específico, qual que é o ponto dela? É assim, para você conseguir tirar todas as coisas ruins que podem vir juntos e você ter controle pela substância, você tem que produzir ela em laboratório, ou seja, ela já não é o natural, para você conseguir ter controle sobre a potência da substância que dentro do cogumelo, ela é a substância que pode atuar como um antidepressivo, mas que também é um alucinógeno. Então, por exemplo, qual que eu acho que é o meu potpite para o futuro? Muitos estudos vão ser feitos. Por quê? Provavelmente vão fazer com que desenvolvam-se moléculas a partir da molécula da psilocibina alteradas para retirar o alucinógeno dela, manter, se realmente ela se provar como antidepressivo, manter o antidepressivo dela, e aí você consegue ter uma produção em larga escala e que você consiga chegar em muito mais pessoas do que, por exemplo, esses estudos com essas doses altas que pode ser muito inviável. Então, essa é uma das grandes questões. E as pessoas estão achando que basta ser psilocibina que significa que é natural e que é a do cogumelo mágico. Não é. Cláudia, também é um grande problema isso quando a gente... Está muito perto também da comunidade científica. Inclusive, até antigamente, não sei se eles ainda fazem, o próprio Hospital Albert Einstein fazia treinamento de jornalistas para saber ler pesquisa científica, para não falar qualquer bobagem. e já dá aí a manchete para caça-clique em torno de pesquisas que levam tempo, né? E a gente não entende muito bem como é que isso é realizado. O que a gente precisa ficar atento, então? Quando? Falamos aqui para jornalista também, né? Na hora de publicar uma coisa dessa. Mas muito para o consumidor de notícia que está nas redes, que está vendo essas informações, para a gente entender o que isso quer dizer. e a pegadinha, inclusive. É, você falou a palavra-chave. A palavra-chave é caça-clique. É o seguinte, se está na moda vender a ideia de cogumelo mágico, e a gente tem até um documentário, que não é documentário, mas que é super um desserviço sobre a psilocibina no Netflix, que não tem nada de científico. Eles começam falando assim, isso aqui é para entretenimento e informação. Eu quase que mandei uma sugestão. Não, é entretenimento e desinformação. Não tem nada de ciência. As pessoas consomem aquilo achando que estão consumindo ciência, e aí você vai na mídia e não é a nossa mídia só. É a mídia mundial que você deveria confiar e os artigos são de péssima qualidade. Por quê? Eles estão no caça-clique. É aquele documentário da Netflix, que a gente até uma vez mandei para você? Não. Não, não, não. Esse aí eu não assisti. é como mudar a sua mente, uma coisa assim. Mas era melhor nem falar, porque é uma despropaganda. Não vale a pena, porque não é ciência, mas vem de uma ideia como se fosse ciência. E aí, quando você vai olhar, por exemplo, eu até agradeço, uma amiga me mandou um noticiário numa mídia internacional famosa, falando sobre o estudo. Eu li. Nossa, era super positivo. Aí eu vou ler o original, tá tudo lá. Assim, só que é lógico, é muito mais difícil de você entender. Ou seja, tem resultado positivo? Tem. Mas, primeiro, não é natural. É uma droga como outra qualquer. Então, mas como as pessoas estão numa moda também de ser a anti-medicalização, elas vão começar a achar que o que? Que o antidepressivo, que é da psilocibina, então ele é mais natural e menos... A gente não sabe. A gente vai ter que estudar. Mas não vai ser nenhum milagre. Ele vai ter provavelmente... Ele tem efeitos colaterais. Aliás, tem muitos efeitos colaterais. Nesse grupo, comparado aos outros grupos, nesse estudo. Inclusive de suicídio. Mais altos do que nos outros. sendo que nos outros também tiveram. Porque já são pacientes com depressão. Ou seja, tem muita coisa que ainda precisa ser investigada. Mas, se ela funcionar, ela provavelmente ainda vai ser uma molécula alterada. É o meu palpite. Que vai ser muito melhor e muito mais apropriada do que, por exemplo, ir lá e tomar um chá. que você não sabe o que você está tomando. Que tem questões que pode ter um surto psicótico dentro desses problemas. E uma outra coisa que é curiosa é que, assim, que também nessa coisa do caça-clique da mídia. Eles vendem a ideia, aliás, nesse documentário maravilhoso, eles vendem a ideia de que a indústria farmacêutica não tem interesse nessa substância, na psilocibina. Porque, afinal de contas, é uma dose. E uma dose você tem redução dos sintomas da depressão. Assim, você tem uma melhora da sua questão da vida. Não! Imagina! Está cheio de farmacêutica com várias patentes. São centenas de patentes dessa substância e de mais várias outras. Porque o que é importante? São processos para você fazer a substância pura, mas qualquer mudançazinha que tem na molécula pode mudar, transformar a reação das pessoas. E você tem um monte de farmacêutica atrás disso. Então, é uma outra ideia equivocada. Ah, e eu não trabalho para nenhuma farmacêutica, não recebo presentinho de nenhuma farmacêutica e as farmacêuticas acabam sofrendo também uma coisa que elas causaram, porque às vezes elas demoram para entregar uma notícia ruim de efeitos colaterais, por exemplo, de medicações, como a gente já viu vários escândalos. Então, é extremamente complexo. Mas ela é... A gente precisa do consciência no cotidiano. É isso. É o que eu ia falar. Consciência no cotidiano. Com ela, neurocientista Cláudia, Feitosa Santana, colunista do Revista CBN. E se você quer ouvir, reouvir, estudar, pesquisar, vai no Spotify, tem ali, tanto no podcast do Revista CBN, tem o podcast do Consciência no cotidiano. E ela está mostrando o livro dela também, que é sempre uma baita fonte para você consultar. Eu controlo como eu me sinto. Livraço que a gente faz questão de indicar aqui. Querida, ó, um beijo enorme para você. boa tarde, até sábado que vem. E uma das questões aqui que o pessoal está levantando bastante é falando assim, bom, agora que a festa da democracia já aconteceu, já foi e tal, a gente só quer saber agora se volta o horário de verão. É o que o pessoal está falando. Tema para as nossas próximas edições. Eu não gosto. Beijo, até sábado. Beijo, até sábado. tchau. Tchau. Tchau.